E vamos falar sobre um pouco do segmento de cerca elétrica rural, que hoje é uma das principais tecnologias a se utilizada dentro de uma propriedade, seja ela pequena, média ou grande. Porém, essa tecnologia tem alguns detalhes e muita gente às vezes não tem informação desses detalhes para construir uma cerca elétrica com a eficiência que ela deve ter. E a gente está aqui para falar para vocês, eu acredito que vocês tenham experiência com cerca elétrica, talvez boa ou ruim, e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. E uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que a cerca elétrica era uma ferramenta extraordinária para qualquer propriedade. Eu estive visitando um produtor no Rio Grande do Sul e esse produtor me disse assim, a cerca elétrica me mostrou a fazenda que eu não tinha, a minha segunda fazenda. Que ele, quando ele aprendeu a manejar a cerca elétrica, ele conseguiu aumentar a produtividade dele e com isso aumentar a renda dele. Então, aumentando o piqueteamento, ele sabendo piquetear, utilizando esse sistema sendo funcional, ele consegue aumentar a lotação na propriedade dele e isso, consequentemente, vem o lucro, né? Que eu acho que é necessário para todo mundo. Porém, a cerca elétrica, pessoal, ela tem alguns detalhes que, às vezes, o mercado não informa, né? Que é a questão de como comprar um eletrificador para uma cerca elétrica. Primeira coisa, quando você pretende fazer uma instalação de cerca elétrica ou montar um sistema na tua propriedade, é o quê? Você tem que fazer, às vezes a gente fala um esboço ou um croquis do que você vai realizar, do que você vai construir ou do que você já tem e quer eletrificar, calcular as metragens dessas cercas e aí buscar um equipamento e acessórios de acordo com aquilo que você quer fazer. Equipamento de cerca elétrica, você não se compra ele por quilometragem estampada na embalagem do produto, certo? Equipamento de cerca elétrica, ele deve ser comprado e adquirido através do joule, que é a unidade de medida e a potência do aparelho. É como se fosse o CV de um carro, de uma máquina, de um trator, né? Então, você tem que comprar o equipamento de acordo com o CV. Agora, existem duas diferenças de potência. A gente tem um exemplo do equipamento, ele fala aqui, ó, um joule de energia armazenada. Agora, isso é uma referência do que o aparelho segura para ele. Agora, eu tenho que ter a referência de quanto ele vai me liberar de energia. O que ele segura não me importa, me importa o que ele me fornece de energia. E todo equipamento, vocês têm que saber dele qual é a energia liberada em joules que ele te oferece. A partir dessa energia liberada, a gente tem um parâmetro de usar de 3 a 5 quilômetros por joule de energia. Isso é uma informação que vocês têm sempre que saber. Então, um joule de energia liberada, eu consigo construir de 3 a 5 quilômetros com eficiência. O que é com eficiência? É com o choque que o animal respeite, certo? Eu posso aumentar, eu posso colocar quantos quilômetros quiser com o equipamento. Vai me dar a voltagem? Pode me dar uma voltagem. Agora, será que aquela voltagem é a necessária para o animal respeitar? Essa é a informação que vocês sempre têm que ter. Então, qual que é a voltagem necessária? Alguém de vocês sabe qual que é o mínimo de choque que uma cerca elétrica tem que ter? Alguém de vocês tem ideia? Ok. É 3.500 volts. Seria 3.5 de um voltímetro. Esse é o mínimo que o animal respeita. Abaixo disso aí, o animal já não sente mais nada na cerca. Então, fica vulnerável a passar. E com essa voltagem baixa, o animal não tem o choque, ele vai para o pasto do lado, ele vai para o pasto do vizinho e ele está passando entre os arames. E isso te gera custo com manutenção. Às vezes, aquele pasto que você estava segurando ele para fazer uma rebrota, às vezes você está segurando uma vaca para fazer uma inseminação, aquele animal acabou passando a cerca e foi lá fazer o cruzamento com aquela vaca. Então, é o seguinte, tem que ter voltagem. É o princípio de tudo da cerca elétrica, é voltagem. Agora, claro, quais são os, além do bom equipamento, os outros itens que precisa ter para uma cerca elétrica funcionar. Segundo passo é o aterramento, que é hoje o que as pessoas mais erram na parte de fazer o aterramento. Aterramento é um item principal na cerca elétrica. Qual que é a finalidade do aterramento? Todo mundo vê que nós temos aqui ácido de cobre no chão e essas ácides, ela faz a liberação de carga negativa no solo para receber a voltagem quando o animal provoca um curto. Vou dar um exemplo. O equipamento é ligado, ele distribui energia negativa aqui nas hastes. Essas hastes vão distribuir em volta essa carga negativa, a carga positiva, ela é distribuída nos arames. Então, quando o animal vai pastejar e ele vai ter contato com a cerca, se eu não tiver um bom aterramento lançando aquela energia negativa no solo, o animal vai encostar na cerca e não vai ter choque. Então, é necessário um bom aterramento para que o sistema funcione. Então, o correto de uma haste é ter dois metros e quarenta, para você atingir o máximo da umidade na época da seca, certo? Agora, porém, a quantidade de hastes, ela varia de acordo com o tamanho do equipamento. Nós temos equipamentos de 0,5 até 36 joules de potência. Então, para equipamentos de 0, qualquer equipamento até 3 joules de potência, se usa três hastes de aterramento mínimo, mínimo. Esse é o mínimo que eu tenho que colocar. Agora, o máximo não, eu posso pôr quantas hastes eu quiser. Quanto mais hastes eu colocar, melhor meu sistema vai ficar, certo? Claro, dependente desse equipamento. Então, assim, o que eu tenho que fazer para um bom aterramento? Usar cabo de cobre, por causa de oxidação. Usar arame, quando você coloca em contato com o solo, ele vai oxidar muito rapidamente e aquilo vai bloquear aquela carga negativa. Aste cobreada, não usar vergalhão, porque o vergalhão também enferruja e bloqueia aquela emissão daquelas cargas. Espaçamento de uma haste na outra, sempre usar 3 metros de espaçamento, que é o correto. E cabo de cobre, para evitar oxidação. Se eu coloco um arame com o cabo com a haste de cobre, ela vai oxidar. São metais diferentes e criam uma oxidação eletrostática, certo? Então, aterramento, um bom equipamento. E agora, a segunda parte, que é o isolamento da cerca. Aqui a gente tem exemplo de um isolador de canto, que ele é próprio para isso. Ele deve ser usado dessa maneira. Ele evita do arame ter contato com a madeira e fazer com que essa voltagem seja desperdiçada. É muito comum a gente ver cerca elétrica com uma mangueirinha enrolada aqui no arame dentro. É errado, porque quando você tensiona o arame e com o calor que nós temos do sol, essa mangueirinha por dentro, ela corta, principalmente nessa área aqui, nesses cantos, e o arame acaba tendo contato com a lasca. Isso não é visível. E aí vai fazer com o quê? Vai fazer com que o seu choque baixe potência, perca potência. E com isso, os animais começam a passar, tem entreveiros de lote, manutenção na cerca constantemente. Aqui a gente tem uma série de exemplos de isoladores. A gente vai falar um pouco, depois a gente pode estar trocando aqui informação. Outro detalhe, arame, quanto arame enferrujado você dificulta a passagem dessa voltagem, você vai ter menos rendimento nos pontos finais da cerca. Então a qualidade do arame é importante. A gente sempre indica que o arame tenha galvanização tripla, que é o zinco, que faz com que o arame não enferruje tão cedo. Outro detalhe de arame é a questão grossura. Muita gente fala, ah, um arame fino é melhor para cerca elétrica? Não, ele tem um custo menor, mas ele oferece uma resistência maior. Um exemplo que eu sempre dou, por que que todas as redes de casa, barracões, o fio principal que fica lá em cima é o fio 10? Para levar mais energia e aí você desce com os 2,5. Então quando vocês vão fazer um projeto de cerca elétrica, onde vocês tenham que levar um choque a uma determinada distância e depois vocês vão fazer as ramificações, leve com o fio grosso, que esse fio grosso vai dar mais energia no final e aí vocês conseguem tirar a energia com o fio fino. Emendas de arame, pessoal, tem que ser feito 8, tradicional, como todo mundo faz, e não fazem arremates assim depois que vocês fizeram a emenda. Faz o 8 e arremata mais a espiral. Porque toda vez que eu faço isso aqui no arame e eu tenho que passar o choque por ele, esse arame vai quebrar a galvanização e vai oxidar. O 8 normalmente eu posso fazer um exemplo para vocês depois. Você transforma o arame onde vocês não dão aquele nó. Esse tipo de nó aqui tem vários nomes, o pessoal fala com rabo de porco, enfim. Esse tipo de nó, quando a eletricidade tem que passar por ele, enquanto ele é novo, você não tem bloqueio. Agora com o tempo, ele começa a enferrujar ali dentro. E você tem várias emendas, você está criando resistência para aquela voltagem seguir e, consequentemente, no final você vai ter uma voltagem bem menor. Certo? A gente tem aqui, criou essa estaçãozinha aqui, demonstrativa, para fazer algumas simulações. A gente tem uma cerca simulando três fios, que isso aqui é um padrão desde o gado leiteiro até o gado nelore, que às vezes vocês têm o gado leiteiro, mas pode ter o gado nelore também. Então isso aqui é uma cerca que segura ambos os animais. Seja ele nelore, leiteiro, o animal cruzado. Enfim, o que é importante você ter em uma cerca elétrica? Primeira coisa que eu já falei que é a voltagem mínima de 3.500, sempre acima. Segundo, espaçamento de arame é muito importante, porque às vezes eu dou um espaçamento muito longo e o animal tende a passar no meio. Se o animal colocou a cabeça no vão do arame sem que ele tome o choque, quando ele receber a descarga, a tendência dele é pular para frente. E aí ele pode quebrar um isolador, quebrar um arame. Então o espaçamento é uma coisa muito importante de se ter. Elias, mas que arames que eu tenho que ter? O fio positivo, só o do meio é choque, os outros não? Funciona, do meio é o suficiente. Por quê? A tendência do bovino sempre é passar pelo meio. Então em ambas as partes, quando ele vai encostar, ele vai ter contato com o positivo e o negativo, fechando o curto. E aqui também é a mesma coisa. Então só o do meio é suficiente. Ah, mas eu quero colocar dois positivos. Ok? Não há problema. Só cuidado com vegetação embaixo, que a partir do momento que você coloca o positivo, você tem a questão da vegetação, que vai estar pegando. Fazer o isolamento correto. Correto? Mas o mais indicado é que sempre tem um fio negativo na cerca. Outro detalhe, pessoal, é a questão aterramento na cerca e aterramento secundário, que às vezes ontem eu comentei e a pessoa, mas o que é o aterramento secundário? Aterramento secundário é nada mais que você jogar, como aqui a gente está fazendo aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei da haste de aterramento, e liguei um fio na cerca, que é o fio negativo. Então o aparelho vai jogar essa carga nas hastes, essa carga retorna, vem para os fios negativos e ele vai ser distribuído ao decorrer da cerca. Porém, num período seco, que é o pior período para a cerca elétrica, como todo mundo acha, todo mundo acredita que é o pior período, por quê? Porque falta aterramento normalmente. Então quando você faz, você joga isso no arame negativo, aquele aterramento seu está aqui nesse arame. E aí conforme as distâncias que você vai levando, se estendendo nessa cerca, é necessário que você venha, coloque uma haste no chão e faça uma ligação como essa. Essa ligação aqui, eu estou jogando a carga da haste no arame. Isso aí está se propagando pela cerca e vai me manter a eficiência o ano inteiro, independente de ser época chuvosa ou época seca. Aproveitando a ocasião que a gente está aqui, a gente tem a instalação do kit para raio, que é muito importante para todos os equipamentos, que ele vai desviar o raio para uma descarga elétrica para que não vá no aparelho queime. Como que funciona? O equipamento, ele joga a energia aqui, como vocês estão vendo, a energia vem, o isolador bloqueia essa energia, a energia passa pela mola e aqui ela segue para a cerca. Quando eu tenho uma descarga elétrica que ela caia em qualquer ponto da cerca e tende a vir para o aparelho para queimá-lo, o que vai acontecer? A descarga vem aqui, o isolador bloqueia a descarga de ir para lá e aqui o raio encontra uma resistência na mola em passar para lá. Ao mesmo tempo, ele acha um outro caminho mais rápido que é daqui descer para o dispositivo que está conectado às hastes de aterramento e aí é que ele se dissipa. Então, o isolador bloqueou, a mola criou uma resistência para ele não passar daqui para lá, ele procura um caminho e esse caminho é descer para o aterramento, para o dispositivo e automaticamente é dissipado nas hastes. Certo? Então, esse aqui é um sistema de raio, sistema de aterramento secundário, eficiente. Então, aqui ele é o sistema do para-raio, certo? Aqui a gente tem um sistema de porteira onde o suporte fica eletrificado, ele vem aqui e eu tiro aqui, eu fico com o fio totalmente isolado lá, eu posso manuseá-lo sem problema algum. O que é eletrificado é o suporte. Aqui tem uma mola que faz quando eu coloco o equipamento, o punho, ele conduz a eletricidade aqui e aqui. A questão porteira que nós estávamos discutindo, como que eu passo o choque daqui para lá, se eu tiver uma porteira? O correto é usar cabo subterrâneo, que é esse mesmo cabo que vocês estão vendo aqui, esse cabo aqui, enterrado no solo e conectado lá. Muita gente utiliza arame dentro de uma mangueira, arame ferrugem, oxida, a mangueira acumula água, isso tudo bloqueia a tua passagem de voltagem para o outro lado. O correto é cabo, certo pessoal? Então, esses são alguns detalhes de cerca elétrica, de construção. Equipamento com placa, existe equipamento solar, que é o sistema que vocês estão vendo, e existe equipamento que você pode ligar na energia elétrica. Diferença de um para o outro em questão de choque. Tendo a mesma potência em joule, é igual, indiferente, se ele está na bateria ou se ele está ligado à energia elétrica. A potência é a mesma. Aí, questão placa pessoal, hoje, a gente estava conversando com alguém aqui que me perguntou sobre placa, só para tocar, a placa não é a placa que toca a cerca, a placa apenas gera energia, onde essa energia é acumulada na bateria e o aparelho consome essa energia da bateria para funcionar. Agora, claro, qualquer placa carrega para qualquer aparelho? Não, qualquer placa carrega qualquer bateria, só que o aparelho tem um consumo de ampere diário que essa placa tem que ter a geração de energia dela tem que ser compatível com o consumo do equipamento. Hoje, tem sempre que procurar isso aí, existem empresas especializadas também que podem orientar essa questão, mas não é placa que gera, que toca a cerca elétrica, tá? É o aparelho. Pessoal, a gente vai fazer uma demonstração aqui, a gente sempre fala em cerca elétrica, a gente tem alguns custos aqui que esse custo ficou um pouco alto por questão que isso aí é comparativo de bovinos. Agora, existe maneiras muito mais econômicas de se fazer uma cerca elétrica. E o que mais influencia hoje é o valor da madeira hoje para uma cerca. Madeira e mão de obra é o que mais pega. Se vocês forem analisarem aqui, se eu pegar esses itens aqui, mão de obra, arame, lascas, morões, o valor total está quase tudo aqui. O que é de cerca elétrica, o que é de acessório, é muito pouco. Geralmente, o custo dos acessórios, aparelho, aterramento, numa cerca elétrica, ela custa de 15% a 20% do valor dela. Os outros 80% ficou em madeira, arame e mão de obra. Agora, como é que eu consigo construir um sistema de cerca eficiente, mais barato, mais econômico? A gente vai fazer uma demonstração aqui. Vamos lá, Fábio, a gente vai usar a vareta plástica para demonstrar como é rápido e fácil fazer uma construção com fio eletroplástico. Isso aqui, pessoal, é para demonstrar como uma pessoa consegue fazer uma divisão de pasto rapidamente. Você entendeu? o carretel fica aqui, ele só sai puxando o fio, colocando as varetas. Ligamos o equipamento agora, vamos fazer o teste, vamos medir aqui. Primeiro, sempre coloca, usando o voltímetro, sempre, primeiro, conectam a parte onde vai o terra no solo e depois encostam no arame. nós temos aqui um choque de oito mil e trezentos volts. É muita voltagem, o mínimo é três e quinhentos, né? Agora nós vamos fazer a medição aqui no fio, ok? Tirar aqui. sete mil e oitocentos. Pessoal, o fio, sempre é importante vocês terem o conhecimento que o fio, como ele tem pequenos fios e é muito fino, ele perde um pouco da condução. então o máximo que a gente aconselha é que estiquem esse fio no máximo quinhentos metros. Até porque hoje as empresas só fazem rolos com quinhentos metros, porque senão, tá ligado? Se você for conectar e esticar e ir emendando muito fio, mil, mil e duzentos, mil e trezentos metros, no final você não tem voltagem porque o fio é fino e pode não ter eficiência. O choque encontra muita resistência por aí. Então, esse é o sistema rápido que vocês viram quanto foi demorado para construir uma divisão, tem um bom choque e você faz o piquete da maneira que você quiser. Justamente. Ligou! Esse aí é o equipamento para uns três quilômetros. Então, pessoal, vamos desligar o equipamento aqui agora. Marquinhos, já desligou? Tá bem. Agora nós vamos tirar, nós vamos desmanchar a cerca. E agora nós vamos enrolar aqui. Eu não preciso, aí depois é só ir recolher as varetas. O equipamento não marca a voltagem, ele marca a potência joule. Certo? Ele marca a potência como se fosse comprar um motor. O senhor compra pelo CV dele, né? Então, a potência dele é o joule. Tem de 1 até... Tem de 1 até 36. Mas para nós o caso é um D5 e o diálogo resolve também, né? Depende da área do senhor. Não, mas... Eu acredito que sim. Um agente não vai. Sim. Pergunta técnica, Abro Elias. Eu gostaria que você falasse sobre a descarga elétrica quando vem a chuva, que para nós é muito evidente, né? Sim. E tendo com aquele exalador lá, esse equipamento aqui está todo livre de receber a descarga elétrica? 100% não. Não existe nada 100% quanto na descarga atmosférica. Isso não existe. Agora, claro que esse sistema você vai inibir uma porcentagem, dependendo da descarga elétrica, de seu equipamento ser queimado, danificado pela descarga que vem no arame. Agora, pessoal, uma coisa importante que foi até bacana o seu Ayr ter tocado no assunto. Equipamento queimado por descarga elétrica. 95% dos casos a descarga elétrica vem pela tomada e não pelo arame. Agora, como eu posso como que eu faço uma proteção para essa descarga? Normalmente, hoje, vocês vão comprar uma tomada, qualquer tomada que seja hoje, ela tem o terceiro pino, que é aquele pino de cima que todo mundo ninguém usa, ninguém faz nada. Aquela tomada deve ser conectada a um fio e ligado ao aterramento. Porque quando uma descarga elétrica vem, que ela entra para uma rede elétrica de uma casa, de um barracão, o que seja, ela fica procurando um caminho para descarregar. E o equipamento está ligado com um aterramento muito forte. Aí o que acontece? Esse raio vai procurar o aparelho para descarregar, para entrar nas hastes. Então é necessário que vocês tenham de uma, eu aconselho, duas hastes na tomada, aquele terceiro pino, faz um aterramento com duas hastes para ele e liga o aparelho ali. É 100%? Não é 100%. Mas ajuda uma descarga elétrica ter um caminho antes de chegar no aparelho. Entendeu? O Elisir, você está falando quando o sistema é ligado na energia elétrica. Na energia elétrica, tá pessoal? Exatamente. Não é o caso aqui. Mas alguma pergunta pessoal? Esse aparelhozinho aí pode, sempre tem que estar no lugar coberto. Então, aí vai, varia de equipamentos, né? Todo equipamento, a gente sempre aconselha que sim, que mantenha coberto, protegido, mas esse equipamento, esse tipo de equipamento, ele pode ficar exposto à luz solar e à chuva. Agora, claro, fazer uma proteção sempre é melhor. Sistema de isolador de bandeira e de água que tem... Bem lembrado, pessoal, é tanta informação que a gente acaba passando uma coisa com a outra. Vamos lá. A gente tem o sistema W, que é aquele isolador lá, que é usado esse aqui, como vocês estão vendo lá. A vantagem desse isolador é que ele é muito prático. Quando eu tenho uma lasca, como ela está pregada e o meu isolador quebrou, é muito fácil retirar. Eu só torço ele aqui, coloco aqui, ele já está e prego. Já está funcionando. É muito prático. E quem gosta de usar mangueirinha, a mangueirinha, uma das vantagens dela é que quando ela fica no meio da lasca, o animal pode bater de qualquer lado que não rebente. Agora, informação importante, sempre deixa de 5 a 6 centímetros, eu calculo os dois dedos, sobrando para fora da madeira. Para que às vezes a mangueirinha corre um pouco e aí não deixa o arame ter contato com a madeira direto. Então, assim, é os dois isoladores que a gente sempre indica, tá? Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre o isolador. A gente tem isolador anel com parafuso que você parafusa ele na madeira. É muito prático também. Esse sistema aí ajuda a mãe a serra, né? Uma serra de 5 fios. Você quer botar um fio por fora, né? Justamente. Ele é prático, né? Você não precisa de massacrar. Ele pode ter ele apoio, não apoio, né? Exatamente, exatamente. É justamente para isso. Para conduzir também, às vezes você quer levar a energia para um outro pasto e você não quer mexer na sua estrutura nem ter que criar uma estrutura nova, você vai e parafusa ele na madeira e vem com o fio. E aí você não precisa passar lasca por lasca. Você pode pular. A gente tem aquelas vazadeiras sem fio de arame e ela esticada para o balancinho e ela passa. Exatamente. Agora, um fio desse por fora aí ela tranca ela um pouco, né? Pessoal, obrigado, gente. A salva de palmas aqui para o nosso falecente. Obrigado, obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.